Música Nessa aula de hoje nós iniciamos o estudo das soluções. Hoje o conceito básico e concentração comum, tá legal? Solução é toda mistura homogênea, como por exemplo, água com sal. O que é uma mistura homogênea? Aquela formada por uma única fase. Nós vimos isso lá no comecinho do nosso curso, tá joia? Uma solução vai ser formada por duas partes. Um soluto, que é aquilo que eu adiciono, aquilo que eu estou dissolvendo, está em menor quantidade e será utilizado o índice 1 para representar o soluto. Por exemplo, se eu disser M1, M, massa, 1, soluto. Então M1 seria a massa do soluto. Um exemplo. A outra parte da solução é o solvente, que é aquilo que promove a dissolução. Está sempre em maior quantidade e nós vamos utilizar o índice 2 para ele, tá joia? Como por exemplo, N2. N, número de mols, 2. Referindo-se então ao solvente, ok? Quando não houver índice, nós estamos nos referindo à solução, ao todo, ao soluto, junto com o solvente. Legal? Vamos então ao estudo da concentração, o cálculo da concentração. A concentração vai ser sempre uma relação entre uma parte e outra da solução, ok? Nós vamos começar pela concentração comum, que é a mais simples das concentrações. Aquela que relaciona a massa do soluto e o volume da solução. Matematicamente, eu poderia representar da seguinte maneira. Concentração, C, é a relação, divisão, entre a massa do soluto, M1, e o volume da solução, V. Note que não há índice, porque eu estou falando do volume da solução, do volume do todo. Tranquilinho? Beleza, galera? A unidade mais comum para a concentração vai ser gramas por litro, mas isso não impede que apareçam em várias outras unidades diferentes, ok? Uma relação de massa e volume da solução. Tá legal? Muito cuidado para você não confundir concentração comum com densidade. Note que as fórmulas são muito parecidas, mas na concentração comum, eu estou relacionando a massa do soluto com o volume da solução. E na densidade, a massa da solução e o volume da solução, ok? Vamos tentar entender isso de uma forma mais tranquila através deste exemplo aqui, tá legal? Olha só, digamos que eu tivesse 10 gramas de sal e adicionasse esses 10 gramas em 100 ml de água. Eu gostaria de saber qual é a concentração e qual é a densidade para essa solução, tá legal? Vamos fazer o cálculo em gramas por ml, para facilitar nosso cálculo e a nossa comparação, tá legal? Olha só, vamos começar com a concentração comum, que seria a massa do soluto pelo volume da solução. O soluto é aquilo que eu estou adicionando, no caso aqui, 10 gramas do sal, certo? E o volume da solução, basicamente vai ser o volume de água, porque o sal vai se dissolver e não vai alterar muito o volume, tá? Então eu teria que a concentração seria 10 gramas do sal em 100 ml da solução, gerando um total ali de 0,1 gramas por ml. Legal? Já já a gente interpreta o que isso quer dizer. Vamos ver a densidade dessa solução. Se eu colocasse na balança, a balança ia mostrar para mim a massa do sal mais a massa de água. A gente sabe que lá na água a densidade é de 1 grama por ml, ou seja, cada ml equivale a 1 grama. Então 100 ml de água, 100 gramas. Assim a massa total seria de 110 gramas. Então eu teria a densidade como sendo 110 dividido por 100. Eu teria 1,1 grama por ml. Note que o valor da densidade é diferente do valor da concentração. E o que quer dizer isso? Na concentração eu teria 0,1 grama do sal em cada ml da solução. A densidade me diz que cada ml da solução tem uma massa de 1,1 grama, ok? Então há uma diferença entre os dois. Cuidado, tá legal? Muito bem, vamos aplicar isso aí no nosso vídeo-ossício de hoje, tá legal? Então esse é o momento de você pegar a nossa apostila, resolver o exercício e na volta a gente está junto, legal? E agora a resolução. De volta com você, vamos ao nosso vídeo-ossício. Ele fornece pra gente essa figura, mostrando aqui a massa total de um refrigerante comum e de um refrigerante diet. Você viu aí no exercício que ele diz que a única diferença entre os dois é que no refrigerante comum existe açúcar e no diet não existe açúcar. Somente um adoçante com massa desprezível. Legal? Tranquilo? Beleza! Muito bem, ele quer que a gente calcule a concentração de açúcar que existe no refrigerante. Tá legal? Olha só, vamos começar a pensar. Se a única diferença entre os dois refrigerantes é o açúcar, a diferença de massa entre o comum e o diet é o açúcar. Então a massa do soluto, o açúcar, seria a massa do refrigerante comum menos a massa do refrigerante diet. Substituindo ali, nós chegaríamos que a massa de açúcar é igual a 15 gramas. Legal! Muito bem, então esses são os dados que a gente tem. No texto ele fala do volume do refrigerante, que seriam 300 ml. Nós descobrimos a massa de açúcar. Basta a gente calcular então a concentração comum dada em gramas por litro. Tranquilo? Muito bem. Substituindo na equação, nós teríamos que a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto está ali, 15 gramas. O volume nós temos que tomar um cuidado. A concentração é dada por litro. Então eu não posso usar o volume em ml. Para converter ml para litro, basta que eu divida por mil, ok? Então 300 dividido por mil, eu chegaria em 0,3 litros. Legal? Aí basta eu terminar esse cálculo, nós chegaríamos em 50 gramas por litro e a resposta é E. Legal? Há uma outra forma de resolver isso aqui, hein? Por regra de 3, nós poderíamos resolver esse exercício. Olha só, eu tenho 15 gramas de açúcar em 300 ml. O que ele quer saber? Quantos gramas tem num total de 1 litro, que eu posso jogar como sendo 1.000 ml. Joinha? Basta então a gente fazer a regra de 3 resolvendo. Nós poderíamos ali cortar os zeros do 300 e do 1.000, simplificar o 15 por 3. Nós chegaríamos novamente no 50 com a mesma resposta que nós tivemos anteriormente. Tranquilo? Belezinha? As concentrações, então, podem ser trabalhadas dessa forma, com base em regra de 3, caso você não goste muito de fórmulas. Tá legal? Muito bem, galerinha. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Por hoje é só. Dê continuidade ao seu curso, tá joia? Pra você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre!